No vídeo de hoje irei fazer minha primeira aula de poções na escola de magia que decorei na casa da Kuromi Ganhei um presente do meu professor que me levou para a vida real e mostrei os detalhes para vocês Pessoal, eu tô aqui pra ter minha primeira aula de poções Vocês acreditam? Olha só, tô até aqui com minha marinha, com meu uniforme pra ir pra minha primeira aula de poções Gente, será que isso vai dar bom? Eu não sei, mas tomara que dê Eu vou ter aula na casa da Kuromi, quer dizer, na escola da Kuromi Gente, olha que casa mais linda, é uma casa tipo de dois andares, é uma bonita, olha Ela é roxa, com janelas verdes, gente, eu adorei essa casa, e vocês, vocês gostaram? E gente, fui eu que decorei e criei essa escola de magia Mas eu não sei quem vai ser meu professor Quem você acha que vai ser? Talvez o James, a avó ou até o Harry, não sei Deixa aqui embaixo nos comentários quem você acha que vai ser Meu Deus, nasceu uma quequê aqui, que eu vou te falar Então, gente, vamos logo ver quem vai ser meu professor Tô louca pra ver, vamos lá Mas antes, você já deixou... você já deixou seu like que é? Se não, deixa agora E se inscreve se não for inscrito Agora sim, posso entrar Gente, aqui vai ser a entrada, olha, quer dizer, é a entrada Onde eu deixo minha malinha, essas coisas Mas quando eu abro, não pode abrir, gente, porque eu tenho um monte de morcego Mas eu já vou fazer aqui minha malinha, então a gente pode prosseguir E gente, entrando aqui, a gente dá de cara com o meu professor fake Olha só, é o Batismar A gente tá com o chapéuzinho roxo aqui E aí, Batismar, quanto tempo, hein? Aqui, ó, tem o meu caldeirãozão Que é pra fazer as minhas poções Porque aqui, ó, tem um monte de ingrediente pra fazer minhas poções Antes de fazer a poção, eu tenho que aprender a fazer a poção Então, o professor, que eu ainda não sei quem é Vai vir aqui e vai me ajudar a fazer as poções E depois das poções ficarem feitas, né, ficarem prontas A gente vai colocar a poção aqui Ai, gente, eu quase me esqueci Quando você entra na escola, a primeira coisa que você tem que fazer é Limpar os seus pezinhos, é claro Gente, isso aqui é um alquigel pra tirar todas as bactérias do seu pé Tirar todo o chulé também Funciona A natitinha, gente, a gente tá aqui Parece um banho de nuvem, é sério Tirar todo o chulé Gente, olha o tanto de poção que tem aqui na parede Tem poção de tanto enquanto é tipo Você pode procurar qualquer poção que você quiser Vai ter aqui nessa escola Olha só, aposto que essa aqui é a favorita da Nat Sendo rosa, ela ama A da roxa aqui também A roxa aqui, eu adorei a roxa Enfim, aqui tem... Ai, credo Aqui tem os nossos experimentos Que o professor faz nos experimentos Pra gente testar durante a aula Mas só a gente pode encostar, gente Porque é muito perigoso, olha só O meu favorito é esse aqui do meio Porque ele morre de todo mundo Agora, vamos lá pra cima E gente, aqui embaixo a gente tem a aula prática Onde a gente experimenta tudo o que a gente aprendeu durante a aula E aqui em cima a gente faz as fórmulas A gente aprende a fazer as poções Deu pra entender? Yeah! Então, ó Aqui tem a sala de aula, gente Olha só Tem um monte de olho pra todo lado Cabe um pouquinho aos alunos? Cabe um pouquinho aos alunos Mas dá pra ter uma aula boa, entendeu? Porque, gente Uma sala de aula com pouco aluno é tipo o céu Só quem já teve uma sala de aula com pouco aluno sabe Enfim Aqui tem um caldeirãozinho pra cada aluno Aqui uma das nossas poções voando pros céus Que suja todo mundo, gente Suja todo mundo Aqui os nossos livros Que aqui tem algumas fórmulas de poções Aqui, gente É o nosso lixo, olha A gente joga o papelzinho aqui E ele A bocanha, olha A bocanha Aí, ó Ó Cês viram? Cês viram? Gente, eu amo esse lixo aqui É muito eficiente E eu nem sei pra onde esse lixo vai Aqui tem a pedra do clicker Que eu nem sei porque tá aqui, gente Mas tá Mas eu acho que é muito raro, viu? A gente tem o troféu De melhor escola De magia E não sei porquê Que ele vai pra uma boca Olha só A linguinha Muito bonitinha Aqui tem o nosso portal Que a gente é proibido De chegar perto, gente A gente não pode chegar ali Porque cês tão vendo aquela boquinha ali? Eu acho que aquilo ali Não é boa coisa Aqui tem umas abrobas no céu Eu gosto muito dessas aqui, ó Porque elas tem umas carinhas de bebê Cês não veem? Nossa, é muito fofinha essas abóboras Um ventilador, gente Porque é muito calor, viu? Muito calor nessa sala E aqui o nosso banheiro Que é coberto por olhos Muitos, muitos, muitos olhos E olha Aqui é um banheirinho E aqui é outro Eu gostei bastante dessa parte, olha Aqui tem uma pia Muito higiênica Sai um líquido meio Não confiável E aqui é o nosso banheiro Não tem muito o que mostrar aqui Mas, gente Quem é nosso professor? E cadê? Que ele nem chega ainda Ai Será que o professor é o batismaro mesmo? Mas como ele veio me ensinar as coisas? Sendo que ele nem se move Ai, ai Mas esse professor tá demorando bastante Não Ai, gente Tinha me esquecido Olha só Tem uma abóbora que cozinha Gente, o que é isso? O que é isso? Sai daqui! Quem é você? Sai! 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 Quem é você? Pera aí Acho que eu tô te reconhecendo Você é o... Flickr! O que você tá fazendo aqui? E por que você tá ficando calvo? Olha só, gente O Flickr tá calvo aqui em cima Você é o quê? O que você é, Flickr? Pelo amor de Deus Nem me assusta Eu sou o professor O quê? Você vai ser meu professor? Como assim? Mildinho desse jeito? Mas, gente Eu não tô confiando muito no Flickr Como meu professor, não Ainda mais como professor de poção Imagina o que ele pode fazer com essas poções Ajuda Gente, a gente tá pedindo ajuda Será que eu ajudo o Flickr? O que vocês fariam nessas horas? Ai, eu não sei Se você quer que eu ajude ele Deixa eu ver o que quer Se você não quer que eu não ajude Se inscreva Bebê Gente, sei eu pra transformar ele em adulto de novo Eu acho que eu vou tentar, viu? Eu vou lá pegar minha varinha Tá aqui no meu armário, gente Pronto Vem aqui, Flickr Mas nem tem jogo contra mim, viu? Vira pra mim Agora Qual que era a magia mesmo? Era Era Bibitibu, Bibitibu Será que deu certo, gente? Vamos ver ele caindo Meu Deus Caiu no estilo, né? Gente Agora tá até maior que eu Será que meu feitiço funcionou tão bem assim? Valeu Nossa Feio é você Nossa, que raiva desse Flickr, gente Ele só veio aqui pra nos atrapalhar Nem dá aula e tá dando Hora da aula Finalmente, viu? Tá bom O que é pra eu pegar? Tá, a poção da Nath Um verde E agora O caldeirão Vamos ver o que vai sair daqui Que legal Vamos mexer Uma Duas Três Gente, que legal essa animação Ai, que legal Tá indo Foi Olha a minha poção O que é o símbolo dela? É uma nuvenzinha Que legal Vamos tomar, gente Mas Oh, Flick Nem pra fazer um suspense Viu? Que legal Gente Agora sim tem chuva no PKXD Viu? Olha só Que legal, gente Ficou uma nuvem de tristeza, Flickr Uma nuvem de tristeza me seguindo Eu não quero isso, não Triste Ah não, viu? Eu peço pra ter uma aula E eu sei com depressão Ai, ai Eu vou tentar mais um Vamos ver a rosa de novo Eu queria ir com uma roxa, hein? Cogumelo E agora o caldeirão Gente, tá indo Foi Nossa Que poção diferente Gente, é a mesma poção Que a gente já conhecia Não gostei Não Professor, agora você pode ensinar Uma com a poção roxa? Por favor Veio da aula E isso não passou errado ainda, viu? Tá bugado, né? Nossa, é verdade, né? Você tá bugado, professor Ficou uma rosa de novo Vamos ver Um caldeirão Vamos misturar, gente A mesma história de sempre Tá quase Foi Uh, esse aqui É um morceguinho de estampa, gente Será que a gente vai virar um morcego? Vamos ver Mas você só vai descobrir Se você já sabe o que é Então você já deixou Então agora eu posso tomar Vamos ver Um, dois, três e Eu vi os morceguinhos Os morceguinhos Gente, olha Eu virei um monte de morcego De uma vez Gente, que legal Agora eu posso dar um monte De susto na Nat Peraí Eu lembro Agora vocês são meus irmãos É, não tem como eu abrir, gente Mas os morceguinhos Que saem desse armário aqui É muito parecido Com os morceguinhos Que eu virei Será que agora eu posso voar? Vamos tentar Ó, um, dois, três e É, não Não dá ainda, gente Me ensina mais uma com essa poção Finalmente Potinho roxo Morceguinho E esse daqui Caldeirão Tá indo Foi Gente A poção do Kuromi Essa sim Uma poção especial, hein Vocês estão preparados? Dez Novo Ai, cansei Vamos Onde eu sou? Ah Eu sou uma Kuromi Agora vocês me respeitam, viu Que agora eu sou a própria Kuromi Eu sou a Kuromi mais bonita Desse Brasil Vocês estão entendendo? Olha só minhas orelhas Extravagantes Eu quero ter alguma dificuldade Pra mexer a poção Eu quero ter uma dificuldade Gente, o professor fez mais uma poção Sem me avisar Vocês acreditam? O professor é tão noob Que pegou o negócio errado Pra me ensinar Enfim Vamos tentar Fazer o que ele pegou Ó, vamos ver se eu decorei O roxo O vermelho E o caldeirão Vamos ver, gente Ó É da mesma cor que minha capa, hein Quero ver essa Ih, ficou flutuando Gente, que chique Agora sim eu posso voar, hein Eu tava tentando voar Com aqueles morceguinhos De nada Agora eu vou ser baixinho Flickr comparado a mim Fica parado Olha só Agora eu sou a mais alta Já é o mesmo Nossa, Flickr Pra que ofenda assim Ah, você não tem Sufaco, provavelmente Tem seis dias Que não é essa armadura Ó Agora sim A poção roxa Com o verde E caldeirão Ah, gente Deu aquela geleca Observe Ok Vamos observar, gente O que o Flickr quer agora? Dez de dez Aí sim, gente Passei no teste Com nota máxima E você? Com qual nota você acha Que você passaria? Nossa Me chamou de Paraguai Enfim, gente Qual nota vocês acharam Que vocês tenham passado? Tipo Um seis Um sete Um oito Ai, eu tava esperando Um oito Um nove Mas não um dez Porque eu não esperava Que eu ia tão bem assim Tenha um presente pra você Mas que presente é esse? Que eu tô Tentando adivinhar qual é Vê qual é Observe Tá bom Vamos ver, gente Abra cadabra Abra cadabra O quê? Ah Gente O Flickr me trouxe pra vida real Como assim? Gente, que doideira E ainda me deixou um presente Esperando o Flickr Não é boa coisa esse presente Apesar que tá bem embalado É uma cor bonita Vamos ver o que é isso aqui Vamos abrir, gente Um Dois Três E É uma caneca E tem a coromia aqui Olha só Aqui tem um monte de coromia espalhado E tem a logo do PKXD Gente, eu amei esse presente, Flickr Muito obrigado, camarada Que nada O que é isso? Descobrimos a vez do Flickr O Flickr faz a zoinha Mas, mamãe A gente tem que voltar logo pro PKXD Pra terminar o vídeo Me chame de Flickr, por favor Mas, Flickr A gente tem que voltar logo pro PKXD Pra terminar o vídeo Oh, my God E agora? Espera aí Que eu tenho a solução Eu vou usar minha varinha Bibitibobitibum Matemática não, professor Aff O que será que eu vou escrever lá sobre matemática? A minha matéria favorita é ciências Matemática não, quer dizer Matemática tem que eu sou boa Mas não gosto tanto assim também não Ox-pax Uou, uma pessoa misteriosa? Que pessoa misteriosa? Aff Eu não entendo nada desse professor, sabia? Ele fala umas coisas nada com nada Eu acho que eu vou jogar ele aqui nessa lixeira Desculpa aí, professor Realidade aqui, né? Mas enfim, gente Infelizmente Ou felizmente Minha aula chegou ao fim E muito obrigada do PKXD pelo presente Então, pra você vai gostar Não esqueça de se inscrever E deixar o seu like aqui E se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Beijinhos O Flickr tá diferente Ai, gente A vozinha do Flickr tá um pouquinho diferente Um pouquinho mais aguda Que que é isso?